É o riacho doce, é o riacho, depois ele se encontra com o mar, mas aí é um coloque interessantíssimo, porque o mar vai até lá e busca, porque ele é mais baixo. Ganhou para a segunda praia mais linda do Brasil, praia deserta. Então, lá eu encontrei uma figura que se chama Celção, ele fez dali um paraíso. É uma matéria pequenininha e depois a gente volta ainda com a Daniele Rizzucci e o Rafael. Ok? Vamos lá. A caminho para Riacho Doce, viemos encontrar o Celso, Celso Lacerda. Celção. Aliás, o Celção é o nome de uma casa noturna que ele já teve também lá em Vitória, não é isso? Vitória, na prédio de Jardim da Penha. Pois é, ele desistiu dessa vida estressante de empresário da noite e veio para Riacho Doce. Como é que isso aconteceu? Em 2001, eu vim passear em Conceição da Barra e conheci a Mara. Aí ela me convidou para nós irmos a Itaúnas. Itaúnas fomos dar um passeio até Costa Dourada, que é uma praia, que é a primeira praia da Bahia, divisa com a gente aqui. Aí no retorno, nós nos perdemos nesse mato aqui, doido aqui, que é muita estrada no meio dos eucaliptos. Viemos cair na praia. Aí tivemos que dormir na praia. Fizemos um buraco na areia lá e dormimos na praia. Quando chegou no outro dia, conversando com os pescadores, essa propriedade estava à venda. Eu fui procurar o proprietário, coincidentemente, eu conheci o proprietário. Você vê, estava guardada para mim. Eu peguei, entramos em negócio, deu para comprar, comprei e mudamos para cá. Estamos tentando a vida aqui, tem 13 anos que nós estamos aqui. Mudei de vida, contra estresse, barulho e confusão, venho para a pousada do Celção. É o meu lema. Que beleza. É uma pequena pousada com muito bom gosto. Tem a Mara, que cozinha divinamente bem. E as placas que você, curiosamente, colocou para que as pessoas não se perdessem, como aconteceu com você. Isso, eu boto placa aqui, boto em vários lugares que eu vou. Trazendo como uma pequena propaganda, né? E é que nós moramos nesse paraíso. Eu achei isso aqui um dos maiores paraísos que eu conheço na minha vida, entendeu? Já viajei em bastante lugares no Brasil. Encantei com isso aqui. Foi um casamento de amor mesmo, entre eu e o Riacho Doce. É, sem contar que Deus deu de presente a Mara para você, né? Aí foi o melhor presente, aí foi o melhor presente, né? Aí Deus já foi até demais comigo, graças a Deus. Ela é uma companheirona, trabalhadeira e amiga minha, muito companheira. Nós dois vivemos muito bem aqui, graças a Deus. Mas a gente vê que aqui é bem infraestruturado. Você tem energia solar, você tem a luz, né? Mas nem sempre foi assim. Não, nós moramos aqui durante nove anos sem energia. Tudo precário. Era na vela mesmo, né? Depois arrumei um motorzinho usado, funcionou um tempo, mas com muita dificuldade consegui puxar a energia para cá. Nós puxamos de Itaúnas até aqui. Aí logo depois começou o pessoal a ficar conhecido. Então tem um tempo o pessoal começa a vir aqui. Então tem uma pousadinha razoável, uma pousadinha com sete apartamentos. Todos eles com ar-condicionado, televisão, ventilador, tem tela nos apartamentos. Tem um café da manhã também razoável, muito bonzinho, entendeu? Coisa simples, mas funciona. Nosso restaurante é esse que vocês estão vendo aqui. Eu trabalho com a comidinha caseira. O nosso cardápio a gente serve, desde quando nós funcionamos aqui, é peixe frito, carne de boi, linguiça de porco pura que eu faço, frango ensopado aqui da roça, carneiro, arroz, feijão, farofinha na manteiga, salada mista, bananinha da terra frita e macarronada. Aqui eu sirvo para vocês, você come à vontade, sirvo à vontade, cobre 25 reais por pessoa e o tempero é a fome, meu dilema aqui. Vem com fome porque senão a comida não presta, entendeu? Agora veja, o Celso, ele proporciona a todos esse paraíso, que aqui é uma espécie de fazenda e tem os animais e muito próximo do Riacho Doce, que é esse lugar fantástico. Então aqui mesmo é o paraíso, né Celso? É um paraíso, eu encontrei um paraíso, eu estou na divisa do Espírito Santo com a Bahia. O Riacho Doce divide o estado. E eu estou no município de Conceição da Barra, vem Conceição da Barra, Itaúnas, que é o paraíso para mim também, eu adoro Itaúnas, é a terra do forró, é o lugar de você fazer muitas amizades, povo maravilhoso de você conviver. Vocês podem vir aqui junho, julho, ano novo, qualquer dia que você vier, vocês vão gostar do local. E eu estou a 14 quilômetros depois de Itaúnas. A minha estrada é toda pelo meio de um mato, mas tem sinalização, pode vir que não se perde, nem de dia, nem de noite, pode vir que não se perde. Qualquer coisa, liga para mim também, meu telefone, eu posso dar meu telefone? Pode, pode. Meu telefone é um celular insistente, tem que ligar várias vezes, que aqui é difícil a linha, certo? É 027-9951-9834. 027-9951-9834. Liga várias vezes, que às vezes aqui é difícil de pegar. Então veio para cá porque vale a pena. Foi um prazer conhecer vocês, Celso. Muito obrigado, foi um prazer, foi meu de estar com vocês, receber vocês aqui. Espero que volte sempre, não fica só nessa, né? Se depender da receptividade, imagina, aquela comidinha que está nos esperando, que o Fernando vai mostrar, pois é, a gente vai passar muito bem aqui agora, depois desse papo nosso. Ó, avisar vocês que a comida da Mara é horrível, viu? O tempero aqui que é a fome, tá ok? Dizem que a comidinha é maravilhosa, eu vou testar agora. É testar, depois eu vou fazer. Viram que figura, que personagem o Celso são? E a comida estava realmente deliciosa, gente. E deliciosa mesmo vai estar a comida do Beto, do bar e restaurante do Beto agora. Porque daqui a gente vai sair e vai pra lá. Porque todo de segunda a segunda tem um self-service maravilhoso. E hoje...